Fala galera, tudo firmeza? Então galera, hoje é um dia muito especial para mim, muito mesmo galera, que hoje eu acabo de conseguir a monetização do canal, que era o meu sonho, há dois anos que eu venho lutando para conseguir essa monetização, essas 4 mil horas, porém galera, muito difícil, acredito que é o sonho de todos, minha sede começando no YouTube aí, e esse vídeo galera, o intuito desse vídeo é mais para agradecer a vocês, que estão me seguindo aí até agora, desde o começo, e os que não é inscrito do canal também, que eu creio que me deu uma força aí, muito grande, para a gente estar conseguindo a monetização do canal, firmeza? Então galera, eu agradeço a vocês de coração, estou muito feliz que eu consegui, e conto com vocês galera, para prosseguir aí, compartilhando os conhecimentos, os vídeos aí com vocês, e eu gosto muito de fazer isso, e agradecer mesmo a tudo, então galera, para estar continuando esse vídeo, eu vou estar fazendo um teste aqui, que um parceiro aí me pediu, para me estar tirando com 5 bago 3T, para ver o agrupamento, nunca fiz esse feito, vou estar fazendo hoje aqui, para ver se realmente fica bom o agrupamento, eu vou estar atirando galera, nesse capô aqui, vou estar procurando um lugar melhor para atirar, vou atirar aqui galera, nessa coluna aqui, que aqui não tem nenhuma marca de disparo, vai estar vendo, na meia distância, 12 passos, vou ver se dá para atirar com esses negócios na frente, eu creio que vai dar, então galera, não se esqueça galera, de se inscrever no canal, vocês que é novo aí, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, para estar incentivando, nós amantes do tiro, para dar continuidade, o nosso conteúdo, então, vamos lá galera, vou estar atirando lá na coluna, com chumbo 3T, coloquei 5 bagos, então galera, nesses outros dias, eu não vou estar mais, fazendo vídeo com chumbo 3T, porque, os últimos, foi 5 que sobrou, eu gastei tudo, mas logo mais, vou estar fazendo, nossa, agora o trem ficou bom, realmente, agrupa muito bem, olha, você vê, e pensa na espingarda forte, olha os 3 que é que fez, provavelmente, passou 2 aqui, eu não sei, se já tinha esse buraco aqui, mas, com certeza, passou um aqui dentro, ah não galera, foi aqui, pegou 4 aqui, e 5, só um que saiu no meio do ponto ali, mas, os 3 aqui, em uma caça, é fatal, agora o trem corta, chumbo 3T, vamos ver, vamos ver se, olha galera, quase atravessa, aqui, olha, quase atravessa o capu, essa outra barra aqui, olha, do lado do outro, que é 2 chapas, olha esse aqui, ficou quase saindo aqui, ó, e os 3 pegou aqui, e o outro pegou aqui em cima, aqui, ó, 5 caroço que eu coloquei, olha, você vê que ela atravessou, uma chapa, uma coluna, e quase atravessa a outra, olha só, olha o rombo, fala, essas espingarda com esse chumbo, a bicha é muito boa, passou um aqui, já dentro aqui, ó, ele quase penetra aqui, foi isso aqui, ó, olha pra você ver, isso aqui não é caça, velho, vai dar de ser, não tem pra onde correr não, então galera, o intuito desse vídeo, foi isso mesmo, muito obrigado aí a vocês, que compartilham, que tem o conhecimento do meu canal, dos meus vídeos, então galera, antes de encerrar aqui, eu vou estar disparando com o cano direito, que um amigo do canal me fez essa pergunta, por que que eu não atiro com esse cano, então eu respondi pra ele, por que eu não atiro com ele, por que eu não gosto muito de atirar com o direito, eu atiro mais que o esquerdo, então vamos caçar aqui galera, procurar um alvo bom aqui, pra tá acertando, o lugar que não tem muito disparo, deixa eu virar esse capô aqui, que ali tem um lugar mais limpo, deixa eu estourar ele aqui, mas ficou ruim galera, porque ficou mesmo uma maçã, olha trem, olha galera, vou atirar, vou atirar aqui ó, nessa coluna, não sei se dá pra vocês verem, vou estar atirando aqui, pra meia distância, com, dessa vez, com o cano direito, vamos lá, espera galera, vou atirar a tábua ali da frente, que ela caiu aqui, ficou atrapalhando, deixa eu tirar ela aqui, pronto, agora tá perfeito, vou atirar aquela, aquela chapa ali, mas de lá disse que, a distância aqui tá boa, então vamos lá, tá, um tiro bom, olha pra você ver galera, isso que, ah galera, lembrando, deixa eu, deixa eu coloco esse capô aqui em pé, tá lembrando galera, que esse chumbo aqui, aí galera, o agrupamento, lembrando galera, que esse chumbo aqui, é o chumbo 3, no 3, já perfurou 3, como vocês podem ver, olha o agrupamento dessa espingarda, tem agrupamento muito bom, esse aqui foi com chumbo 3, vamos ver se, se marcou aqui atrás, tá vendo, não chegou a marcar, porque, esse chumbo aqui, ele não tem muita penetração, igual 3T, olha como vocês podem ver, 3, 3 junta muito, pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 7 aqui no centro, onde que eu mirei, e, outras aqui, os dois que começou a furar, mas não conseguiu atravessar não, firmeza? Então galera, muito obrigado, vou ficar por aqui, logo mais tem vídeo de caça aí, e quem quiser galera, que eu trago a vídeo aí, para vocês, deixa aqui no comentário, que assim que, que eu puder, eu vou estar trazendo para vocês, firmeza? Então, é nóis, até o próximo vídeo.